Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao meu canal e a sugestão de hoje é puré. Se querem saber como é que eu faço, aqui em casa é só continuar a assistir o vídeo e vamos ao passo a passo desta receita. Tenho aqui cerca de 1 kg de batatas e agora vou colocar-lhe o sal e vou cozer as batatas para fazermos o puré. Tchau, tchau. E assim ficou pronto. 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 Agora tenho aqui 50 gramas de manteiga. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E aí E assim ficou pronto. E aí Tenho aqui 200 ml de leite. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E aí 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 E aí